Fala Reginaldo, boa tarde, tudo bom meu querido, tudo bem, tranquilo? Reginaldo, dá sim, você monta e configura ela como se fosse uma venda normal, independente se você comprar com desconto de CNPJ, produtor rural ou qualquer outra isenção. Inclusive tem um casal de amigos meus, né, que pediu um ator nessa configuração na cor cinza Sting com pacote Black e tecnologia com desconto de CNPJ. Entreguei para eles agora, demorou um pouquinho para chegar, demorou em torno de 90 dias, mas veio a picape no jeito, na cor desejada, com os itens que eles escolheram, né? Então você monta da tua maneira, beleza meu querido? Qualquer coisa à tua disposição aqui é só estar mandando se tiver alguma dúvida, alguma coisa aí a respeito, eu vou tentar esclarecer e sanar qualquer dúvida a respeito do carro, tá bom? Grande abraço. Ah, e lembrando, né, a Toroflex ela tem aqui no estado do Paraná, está com 9% de desconto, então 9% de desconto, então os opcionais entram no desconto também, então sai um pouquinho mais barato, um tiquinho mais em conta do que o preço convencional você montando lá no site, tá bom?